e aí ó limpando o farol aqui ó farol do corolinha mostra o produto aqui esse é o produto que a gente usa aí ó vamos ver aqui vamos aguardar já dá pra ver já o cara de um amigo nosso aqui dá pra ver já saindo aí ó aí esperando três minutinhos e aí agora vamos ver o resultado aí do antes e depois olha aí ó já dá diferença né caramba olha aí ó e vamos ver o outro assim tá aí vamos fazer já nesse aqui também pode mandar vir 70 pila a limpeza do farol do corola aqui ó instantâneo 3 minutos aí ó agora só vamos aguardar é claro isso aí tem que tem que saber fazer fazer isso aqui tá não é qualquer um fazer tem que ser um produto especial e saber o cara que vai fazer é esses caros mais novos não é recomendado ele tem uma película esses caras tem uma película eu não é recomendado é os caras mais antigo um pouco e dá para fazer bem tranquilo já dá para ver a diferença do farol já começa a limpar olha só olha só a diferença volta o vídeo você vai ver a diferença pode voltar o vídeo esse aqui em tempo real para eu ter uma ideia vou fazer aqui em tempo real esse farol só para ver a diferença aqui não vou nem não vou nem pausar o vídeo só para entender o que que é isso daqui a gente tá usando esse produto então importado aqui estamos fazendo aqui no farol no carro aí já dá para limpar já olha nem deu três minutos né é um minuto e meio a lei e olha a diferença é só pegar o vídeo agora volta você vai ver sem tempo real não travei não pausei em tempo real uma limpeza aqui e como também escuro aqui então tem que usar uma lanterna aqui no celular só por isso olha aí dá para ter a diferença aqui show de bola esse é o produto aí que você vai ver se 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 vai Obrigado.